Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, lance perigoso! Olha o Mané para aguardar! Caiô, fala da grande atuação desse cara aí hoje. O gráfico mostra bem que aquela assistência só saiu por causa da boa movimentação dele no ataque. Tá sim, bola enfiada, olha o gol pintando! Uma aula de visão de jogo, boa bola! Olha o Mané para aguardar! É caixa! Gol! Olha o Mané para aguardar!